Música Basicamente a série fala sobre o anonimato, né? Então a gente retirar de situações que até então não parecem muito relevantes e que se mostram, se a gente se aprofundar, se mostram muito interessantes. Porque são situações humanas, né? A gente vê isso acontecer. Não é algo afastado de nós. Não, a gente mora na periferia, a gente convive com essas realidades, a gente escuta essas histórias. A gente está sempre na margem, né? No marginalizado. Quais são essas fronteiras desse olhar clandestino que a gente vai encontrando? Por quê? Porque cada pessoa tem um universo, tem um mundo dentro de si, né? É um olhar que está olhando pela fechadura. Você fazer um trabalho sobre isso, você precisa realmente estar super imergido nele. Não. Dessa vez não. É a última coisa que eu te peço. A série toda, ela foi produzida de forma independente. Então, nesse sentido, foram surgindo diversas dificuldades, diversas situações e que a gente tinha que fazer o roteiro acontecer ali. E não tinha uma estrutura para a gente desenrolar isso que não fosse resolvida pelo improviso, pelo debate ali na hora e pelo surgimento de soluções inovadoras, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita entrega, tem muito amor, muita paixão do pessoal e isso é interessante pra caralho. Como é uma questão de aprendizado, há um respeito muito grande, assim. Até é engraçado porque no set as pessoas vem a gente discutindo e parece que a gente está brigando. Na verdade, não é brigando. É que a gente está num conflito, porque um expõe a ideia, o outro expõe a ideia e fala, ah, eu vejo desse ângulo. Porque a gente foi trocando de funções. Em algum curto, um fez direção de arte, o outro fez direção, o outro fez direção de fotografia. No outro, o cara me ajudou na câmera, o outro não trabalhei na câmera. A gente não sabe tudo. Nem na parte da captação, nem na parte da edição, a gente está aprendendo. A gente sabe muita coisa? Legal, a gente sabe muita coisa. Mas o aprendizado é constante. Eu acho que é isso que é o legal do coletivo e de trabalhar de forma independente. Não é uma cobrança profissional, é mesmo um aprendizado, como se fosse uma escola de cinema. Quando te vi pela primeira vez, eu me apaixonei. A ideia a princípio era falar sobre a crise econômica, era uma coisa que me incomodava muito. A situação de desemprego, essa situação da correria do dia a dia, em que as pessoas perdem o contato umas com as outras. Eu quero falar desse trabalhador que está sofrendo, que está vivendo todas as mazelas. Ou eu tenho que demitir você. Me demitir, seu Gilmar. Dentro disso, desse pano de fundo, existe a subjetividade das pessoas. De trazer uma coisa mais delicada para ele, não tão objetiva. A crise econômica, um trabalhador que está se referrando. Mas a gente entrar no subjetivo dessa pessoa. O Sérgio, que é o protagonista, ele desenvolve esquizofrenia. Ele desenvolve uma questão patológica causada pelas dificuldades econômicas. Pelo fato de ele ter perdido a família dele. De ele ser um cara sozinho, que agora está desempregado e tal. Tem o problema do alcoolismo. Todo mundo está falando disso. Crise econômica e tal. Mas talvez a gente falta olhar mais para a crise humana mesmo. Exigiu muito da preparação dos atores. Exigiu os ensaios que a gente fez aqui. A galera que foi captando os ensaios ali na fotografia. Para já pensar também numa forma de filmar no dia. A gente teve baixas na equipe por situações diversas. Teve que fazer substituições. Atores que entraram no meio do processo quando os ensaios já estavam rolando. Então, assim, teve diversas dificuldades. Mas que eu imagino, assim, que pelo fato de ser o quarto filme já da série. A gente já está um pouco mais calejado. A gente soube debater com mais tranquilidade e saber superar esses problemas também. Ele já traz a coisa já grande de lá de dentro, né? Já sabendo que está aqui a Cecília Morte. O gelo ao pão de rio. Não! Sim! Não! O Crise foi um filme bastante complexo. Um processo de produção que exigiu mais atores, que exigiu mais locações. Foi meio complicado a gravação. De discutir, ó, que cena grava primeiro? Como a gente vai gravar? Até que ponto a gente pode chegar? Porque tem um determinado momento do filme que se a gente passar daquele ponto a gente não voltava mais. Ele trouxe muito esse lado coletivo, né? Porque o cinema tem essa coisa muito autoral também, da direção e tal. Então foi uma direção coletiva. E também com muita participação, como todos os filmes, né? E isso foi muito louco, assim, de construir, né? Como eu fiz a direção de arte, a gente foi colocando os objetos certinho, vendo qual a funcionalidade de cada cor. Então a gente usava um laranja, ali um vermelho, né? Porque ele estava entrando nessa crise. Foi também exaustivo, né? A gente fez o corre da maquiagem, que a gente precisava de uma pessoa pra fazer a maquiagem e tudo mais. Tem um lençol de quando se ele mexe na minha cabeça. Se ele mexe na minha cabeça, eu tenho que fazer um movimento pra antes, pra pegar um... É, usamos pra caramba sangue, muito sangue. Tanto que a gente estava ainda terminando de preparar ele, pra deixar ele um pouco mais grosso, né? Também em questão da cor desse sangue. E aí, Marcos, a gente vai ter que lavar o aqui, hein, mano? Vai, vai ser. Ai, filhinho. Todo mundo filmando. Caralho. Fotografia tem uma estética, assim, se você pegar do primeiro a último curta, você vê que tem aquela questão da câmera em movimento, a câmera na mão mesmo. Tipo, pegada uma cidade de Deus, vamos dizer assim, a câmera dentro da cena. Então, você sente como se estivesse dentro da cena. Quem assiste o filme é como se estivesse no set com a gente. Que é muito focada, por exemplo, no plano fechado, que vai retratar o olhar humano. E aí, a gente começou a descobrir, por exemplo, o que a gente queria plano fechado, né? Porque a gente quer falar do humano. A série tem muito isso, de entrar na mente das pessoas, no psicológico, na história de vida. Então, por isso, o plano fechado é tão importante. Ninguém ali estava com uma função específica, ó, tem que dar certo, tem que sair dessa forma. A gente foi experimentando. Você vê como realmente funciona cada função. E elas, na prática, vão se costurando, vão se interlaçando. Sem você, sua lâmina. E as experimentações das câmeras, o meu filho foi pra moto e eu tentei fazer um circo lá ao redor pra fazer uma câmera em circo na hora que o Sérgio recebe o irmão dele. A montagem e edição é muito mais complicada do que a gravação. Porque a partir dali não tem mais o que fazer. No set você ainda pode voltar, falar, não, vou pegar um ângulo diferente. Tem um plano que eu não coloquei na decupagem, dá pra fazer. Agora, na montagem, na verdade, não tem nada. É o que tá ali. De acordo com como você faz a montagem do filme, você dita o ritmo do filme. Por exemplo, no Amor Bandido, tanto quanto no Crise, as narrativas são quebradas. Começam momentos diferentes. O Amor Bandido começa com aquele cara andando no meio da rua, que você começa a se perguntar, mas quem é esse maluco? No Crise é a mesma coisa. Já começa com a cena da Cecília Morta e você já, pô, quem é essa menina? O que aconteceu com ela? Nós fizemos a edição em conjunto. Eu, o Daniel, o Renato. Dava, tipo, madrugadas e madrugadas virando e tentando deixar o filme com a cara que saiu a série. O olhar dele tá no personagem, ele tá em quem tá dirigindo o filme, ele tá nas pessoas que tão vendo o filme, porque a gente faz pra uma população mais geral, mais comum. A gente conseguiu fazer gravações de dois, três dias numa sequência, o pessoal mesmo mergulhado no processo de construir os filmes. Isso é muito rico, né, essa possibilidade de troca, né, essa possibilidade de trocar conhecimentos, né. Então a gente vai, além de ter as trocas com o próprio coletivo, com essas pessoas que vêm de fora, que conhecem nossos projetos, a gente também tem uma troca lá fora com outros coletivos independentes de Guarulhos também. É aquela coisa do independente, não tem ninguém, não tem uma produtora grande por trás, não tem nada. É o próprio coletivo, todo mundo ali, as 30 pessoas que participaram, estavam ali porque gostavam mesmo. Sem você, sua lâmina, sem o fio, passarinho, vou cantar bem meu dia, um violeiro, sem viola, sem doar. O viajante solitário em seu caminho, arrenderá sem o linho, um livro sem histórias pra contar. Sem você, sua lâmina, sem o fio, passarinho, sem o fio, passarinho, sem o fio, passarinho, sem o fio, passarinho, sem o fio. Oh, meu Deus, como eu a amo, abra seu coração, estenda a sua mão, e então me chama. E para sempre te amarei, na alegria, na dor, na paz do Criador, serei somente eterno amor. Amém.